Salve rapaziada, aqui é o Razooki com o Dez do Atari, o jogo Lego Marvel Super Heroes e hoje trazendo aí os nossos colecionáveis de estação central de areia, primeira fase que a gente vai no modo jogo livre pegar os 10 minikits e o Stanleyzão em perigo, beleza? Então vamos nessa. Antes de mais nada a gente vai avançar a fase um pouquinho até chegar na parte aí depois do negócio ali, do... pera aí ó, até essa cutscene aqui porque libera aí a segunda parte do mapa pra onde a gente tem que andar, beleza? Vamos ter aqui 3 caixinhas de correio, essa aqui é a primeira, a segunda e a terceira lá do outro lado, dois, e aí quebrando a terceira que tá aqui, a gente vai desbloquear aí o nosso primeiro minikit, beleza? Bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos selecionar o personagem do Thor. Tem que ser o Thor. Já tentei com outros e não deu certo. Atrás desse outdoor aí vai revelar o minikit número 2. Se você consegue quebrar ali sem ser com o Thor, comenta aí embaixo qual é o personagem que você usou, beleza? Bom, continuando aqui, deixa eu quebrar aquele carro ali que ele vai atrapalhar a gente. Tá, vamos aproveitar que a gente tá com o Thor aqui, vamos carregar o martelão dele. E usar pra abrir a lojinha do New York Comics. Onde vai estar escondido o nosso próximo minikit. Mas antes a gente tem que botar aqui o personagem do Homem-Aranha. Caso aqui eu usei o Wolverine. Mas ele não serve, porque tem que ter... Além do sentido aguçado, tem que ter a teia pra puxar, né? Beleza? Usa o Homem-Aranha que é mais comum. E o Homem-Aranha tá maluco também. Esse é o nosso minikit número 2. Agora com o Wolverine... Deixa eu me livrar dessa galera aqui. Então vamos dar sossego. Pronto. Bom personagem do Wolverine, ou qualquer um que cave. Pode ser a Garota Esquilo, pode ser o Dente de Sabre. Você vai... É... Desenterrar o Scooter ali. Revelando um caminho de moedas. Você vai seguir esse caminho, pegando todas as moedinhas. E chegar lá no final. Onde vai ter ali um maravilhoso... Minikit à sua espera, beleza? Ó, falei que isso aqui ia atrapalhar. Ó, cadê? Aí, meu Deus. Beleza? Chegou aqui com a mão toca. O minikit número 4 está na mão. Bom, aqui nesse pedaço só são 4 minikits. Agora dentro da estação vão ter mais. Beleza? Essa fase é dividida em 3. Então aqui tem 4 minikits. Na próxima tem... Mais... Acho que 2. E os últimos... Ficam pro final. Depois de derrotar aí o Abominável, a gente vai pra dentro da estação. E aí a gente tem o Stanley em perigo. Que eu vou mostrar primeiro. E depois a gente tem mais alguns minikits. Beleza? Bom, com qualquer personagem que voe, a gente consegue acessar ali o segundo andar da estação. Aquele mezanino ali. Mezanino não, né? Essa varanda aqui. A gente já vê o Stanley em perigo aqui pra salvar. É só quebrar a máquina que tá esmagando ele. E... Tá feito, beleza? Excélsior. Aproveitando que a gente tá aqui, ó. Pega o personagem que tenha o raio de calor. No caso aqui eu vou usar quem? Mandarim. Mas pode usar o Homem de Ferro que tenha a armadura que solte o raio de calor. Quebra aquela parada aqui e derruba o lustre. Revelando o próximo minikit. Peguei. Agora a gente vai ter que avançar mais um pouquinho. Pra pegar o próximo minikit. Que é o minikit 6. Vamos lá? Legal. Passado essa parte do trem, a gente vai precisar do personagem do Homem-Areia. Vamos só esperar passar a cutscene aqui rapidamente. A gente vai precisar do personagem do Homem-Areia. Que é um personagem muito importante, né? São poucos personagens que tem o poder que ele tem. E tem vídeo aí na descrição também. Se você não tiver o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Homem-Areia. Aqui você vai precisar do Homem-Aranha. Ou do Wolverine. Qualquer um que tenha o sentido aguçado. Pra revelar. Aquela... Como é o nome daquilo ali? Aquele registro. Ó. Esqueci registro. E o vovô não lembra. O vovô não lembra mais. Beleza? Quebra o registro com qualquer personagem que tenha o raio de calor. E aí aqui a gente vai selecionar o Homem-Areia. Ou então o seu capanga aqui, tá? Capanga do Homem-Areia ou Homem-Areia. Qualquer um dos dois serve. Entra aqui. Vai virar ali uma escavadeirinha de brinquedo. E cava um cano ali naquela... Naquela poeira ali naquela terra. Vai revelar o minikit de número 7. Acho que é número 7. Vamos ver. Legal? Bom, ainda aqui a gente vai ter mais um minikit. Só que tem que passar essa... Essa parte aqui. Vamos ver se precisa cortar o vídeo. Acho que não vai precisar não. Vou fazer rapidinho aqui. É bom pra você que tá assistindo aí. Já dá o tempo de deixar o like. O like... Deixar o like. Cadê? Tira aí. Deixar o like e comentar aí também. Quando acabar o vídeo, você comenta aí até o fim. Beleza? Não vai agora não, senão você vai perder a explicação, a explanação. Vai precisar aqui de alguns personagens, tá? Primeiro você vai precisar de um que tenha raio de calor. Tipo o Homem de Ferro com a armadura correta. Essa Mark VI aqui não serve. Mas você pode usar, sei lá, o Ciclope, qualquer que você tenha, hein? Tem o raio de calor, tá? Vamos quebrar aqui. A gente vai montar uma caixinha aqui que tá atrapalhando a gente. Lá atrás a gente vai ver um terminal daquele que é acionado pelas garras do Wolverine. Aí se você vai com o Wolverine ou com o personagem que tenha garras... Será que o Fera serve? Serve. Depois você vai pegar um personagem que tenha controle mental. Tipo a Jean Grey ou o Loki. Controlando a mente do boneco que tá aqui dentro, você pega o minikit número 7. Valeu? E é isso. Acho que por aqui já acabou. Agora vamos pra próxima parte onde vamos ter os últimos minikits. Joia! Nessa parte aqui tem mais minikits pra gente pegar. Eu vou usar o personagem da Jean Grey aqui. Pra mover esse relógio. Pode usar o Galatus também. Qualquer personagem tem a telecinésia. Vai tocar uma musiquinha. Depois da musiquinha vai ter um silêncio muito anticlimático. Você espera um pouquinho. Depois daquele nervoso, né? De achar que não... Ih, deu errado. E aí o minikit número 8 vai sair aqui, beleza? Bom, aqui nessa fase a gente vai encontrar vários desses objetos dourados aqui. A gente tem que quebrar cinco deles. Mas alguns estão aqui e os outros estão lá na frente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou avançar um pouquinho a fase. E depois a gente volta pra mostrar a localização de cada um. Beleza. Liberada a próxima parte ali, a gente já pode continuar com a nossa pegação. Então, vamos fazer o seguinte com o personagem que tenha o raio de calor aqui que quebra objetos dourados. Vou quebrar aqui um. Aqui o segundo. Lembra de tirar a torre que tá na frente primeiro, tá? Bom, me deram bem o Homem de Ferro que não tem o poder que eu preciso. Homem de Ferro desatualizado. Dois. Espera passar a cutscene aqui, tranquilamente. Tranquilidade, tranquilidade. Bora, gente. Aqui, ó. Terceiro objeto dourado pra quebrar aqui. Lembrando que não precisa ser um mandarim, tá? Qualquer personagem que... Que tenha o raio de calor aí, que interaja com peças douradas, você pode usar. O jogo escolheu um mandarim aqui pra mim sozinho. Prefiro sempre mostrar com o personagem mais comum, né? Mas... Rolou. O destino não quis. Então vamos só desviar aqui dos ataques. Quebrando aí o quinto objeto. Já tá na mão. Nosso mini kit. Agora só falta mais um. Tá precisado uma série de personagens aqui. Vamos subir. Vamos pegar o Hulk aqui. Como se a gente estivesse... É... Fazendo ali uma investida contra o Homem-Areia. Mas não é isso que a gente vai fazer, tá bom? Beleza. Pega um personagem que interaja com o gelo. Deixa eu montar aqui a arma pra... Pronto. Qualquer personagem que congele, né? O Homem de Gelo, o Loki... Congela essa água aqui que tá dando mole. Vai fazer um escorregador de gelo. Um tobo-gelo. Não é tobo-água, entendeu? Não é tobo-água porque é de gelo. Você entendeu? Entendeu? Tá bom. Vai aqui e aperta o Y. Pra ele dar aquela escorregada marota. E... Dá de cara com... O nosso mini kit 10-10. Muito bem, rapaziada. Já temos aí... 10 mini kits. O Stanleyzão em perigo. Não esquece de pegar bastante moedinhas pra você conseguir o Obestinado. E aí você pode já sair da fase. Mas não esquece de salvar e sair. Pra não perder todo o seu progresso. Firmeza total? Com isso aí você vai conseguir aí... O bloco de ouro referente ao Obestinado. Se você pegar bastante moeda, né? E... Os 10 mini kits. Dessa fase. Vai aparecer ali um... Um jibizinho. Quadrinho desbloqueado. Eu vou mostrar lá pra vocês no quarto da Edpo esse quadrinho agora também. O Stanleyzão em perigo dessa fase. E blocos de ouro. Pra você chegar aí no 100%. Beleza. Não vai embora não. Que eu vou mostrar o quadrinho. Tem gente que não sabe ver o quadrinho. Vou mostrar lá no quarto do Edpo. E vou falar pra você como é que você ganha um milhão de reais vendendo... É... Chambinha. Chambinha. Ó. Logo que você sai da fase. Você já sai aqui na Shield. Pega o elevadorzão. Desceu o elevadorzão. Você vai pegar aqui essa porta à esquerda. E essa primeira porta à direita. 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 Vem aqui, ó. Nesse... Tenga-gateca dessa negócio aqui. E aí ele vai mostrar aí todos os seus... É... Seus mini-kits que você tem completo, beleza? Só vai aparecer se você tiver completo, ó. E aí já ganha uma conquista ali conforme você vai desbloqueando. Aliás, conforme você vem aqui pela primeira vez. Legal? Uma curiosidade aí. Tem muita gente que não sabe que tem esses quadrinhos. Vale a pena dar uma olhada. Esse foi então um vídeo de colecionáveis da fase 1 do modo jogo livre aí. Do jogo Lego Marvel Super Heroes. Beleza? Comenta aí o que você achou. E não deixa de escrever a nossa senha aí secreta até o fim. Pra eu saber que você viu o vídeo até o final. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.